Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar de um tema que de certa forma é polêmico, tá? E não envolve necessariamente o treinamento de cães, envolve a sociedade, a relação humano e cães. Bom, nós temos no Brasil mais cães nos lares familiares do que crianças. Temos aí 54 milhões de cães, ao passo que temos em torno de 44, 46 milhões de crianças nos lares familiares. Mas, somos assumidamente um país que ama os pets. E aí quando eu falo pets, vai para gatos e outros animais de estimação. E esse número aumenta para 132 milhões de pets. Agora, cães ainda é o que mais temos, mesmo comparado aos outros pets. Então, somos um país onde amamos cães. Eu mesmo, como vocês sabem, trabalho com cães, amo trabalhar com cães. Isso aqui é minha vida, estudo comportamento canino, dou curso, dou aula, dou palestra, trabalho atendendo os clientes, dou consultoria, enfim. Eu respiro comportamento canino e amo o que faço. Agora, isso não faz com que, quando eu me deparo com alguém que fala, Olha, eu não gosto de cães, eu tenho um julgamento moral a respeito dessa pessoa. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nesse vídeo. Por quê? Porque, embora a gente viva uma sociedade que ama cães, isso se dá por diversos aspectos da nossa cultura, da nossa sociedade, da configuração da nossa sociedade atual, também. E também, porque eles são sensacionais, de fato. Nós não temos o direito de julgar uma pessoa que diz, Olha, eu não gosto de gato. Eu não gosto de cães. Nós não temos o direito de fazer um preconceito relacionado a isso. E isso eu vejo acontecendo nas redes sociais direto. Banners e pessoas se posicionando, dizendo que, Olha, se a pessoa não gosta de cão, nem me interessa. Lógico, se você vai ter um relacionamento afetivo, amoroso com essa pessoa, e você ama cães, e outra pessoa não gosta, isso vai ser uma dificuldade imensa. Vai ser muito complicado. Imagine morar no mesmo apartamento, na mesma casa, onde um não gosta, não quer ter, e o outro gosta e quer ter. Realmente, aí fica um pouco complicado. Agora, quando a gente vai receber visitas em casa, e lembre-se, visitas a gente recebe pessoas que a gente considera. E essas visitas expressam, olha, eu entendo que você tem cães, eu respeito, mas eu não quero pulando, soltando pelo, me lambendo. Eu não gosto. Eu não tenho, nunca tive, não tenho interesse de ter, eu não gosto. Eu não posso simplesmente falar pra essa visita, Olha, aqui em casa é assim, as régras são essas, os cães aqui é que mandam no pedaço, e tá tudo certo, eu sei que se vire, meu. Não é assim. Eu não vejo que é assim. Nem tampouco a gente julgar publicamente uma pessoa que expressa, e tem o direito de expressar, que não gosta. A gente gosta de todos os animais? A gente gosta da natureza, dos animais, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Mas tem animais que a gente tem uma certa repulsa, e é um direito nosso. Lógico. Eu, por exemplo, não gosto de cobra, de animais peçonhentos, e isso tem uma questão de sobrevivência, tem uma questão evolutiva, tem uma questão que não são animais que passaram por um processo de evolução da domesticação, tem tudo isso. Mas tem pessoas que têm cobra como animal de estimação. Então, seria a mesma coisa que eu ir na casa dessa pessoa, e ela não respeitar essa minha expressão em dizer, olha, eu não gosto. Eu falo, ah, não, aqui a jibóia fica solta aqui, viu? Aqui minha piton, ela é da casa. Eu simplesmente não iria na casa dessa pessoa, mesmo sendo um amigo, uma pessoa próxima. Então, eu acho que o respeito, pessoal, é muito importante. Lógico, eu não estou dizendo daquelas pessoas que vão chegar na nossa casa e vão ser arrogantes, prepotentes, intolerantes, né? Vão chegar assim e falar, olha, guarda esse cachorro aí que eu não gosto e não quero saber não, viu? Se não, nem vou na sua casa. Lógico, uma pessoa dessa, eu simplesmente vou falar, ok, não venha na minha casa. E não é nem por conta dos cães, é por conta da sua falta de educação. Não faço questão nenhuma. Seja familiar, o que for. Ou a pessoa entende as contingências e o respeito que ela precisa ter nesse tipo de abordagem, e que não tem necessariamente a ver com respeitar ou não ela gostar de cães, ou simplesmente, beleza, não interessa também a pessoa estar aqui na minha casa com esse tipo de conduta. Mas, geralmente, a gente recebe visitas que a gente gosta e que acabam falando com jeito e que qual que é o problema de eu respeitar a visita e não deixar os cães soltos quando essa visita está presente. Qual que é o problema da sociedade entender que existem pessoas que têm medo de cães, existem pessoas que não querem ter cães, não vão gostar de cães, e que elas tenham direito disso e que não precisam ser julgadas como pessoas que vão cometer maltrato só porque não gostam. Não gostar significa maltratar cães? Não gostar significa ser uma pessoa de espírito ruim, de alma ruim? Poxa, eu conheci e conheço tantas pessoas que, ora, algumas não gostam de gatos e gostam de cães, outras não gostam de cães e outras de gato, outras não gostam nem de cães e gatos, que são excelentes pessoas, que ajudam o próximo, fazem um trabalho para a sociedade excelente, e são pessoas super agradáveis e que não cometem maltrato a nenhum animal e ruindade com nenhuma pessoa. Então, veja bem, a gente está numa sociedade de uma certa inversão de valores, onde humaniza-se demais os animais de estimação e desumaniza-se o próprio humano. E eu vejo que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Isso é um tema que eu não vi até agora ninguém falar e eu acho legal abordar esse tema. Então, respeito, galera. Se a pessoa não gosta de cães e você tem cães na sua casa e você considera essa pessoa, mostra que sim, que você considera ela, que você respeita ela, que ela é bem-vinda na sua casa e que os cães, nesse momento, não têm problema nenhum ficarem o período da visita em algum local, livres na casa, mas em algum outro local. Mostra o que você considera a pessoa, tenha esse apelo humano à pessoa. Não faça ela se sentir obrigada ou mal. Afinal, nós estamos recebendo a pessoa na nossa casa, né? Beleza, pessoal? E na rua, se encontrar alguém que não gosta de cães, não gosta. Pô, tanta gente. Se a gente fosse pegar esse parâmetro, tanta gente que tem cães e maltrata os cães deles, tanta gente que ama cães e é tão ruim com pessoas, mas ruim mesmo, tá? Tanta gente que, nossa, ai, eu protejo isso, aquilo, e realmente, gente, é péssimo como pessoa. Então, não caiam nessa de que basta a pessoa amar cães, que ela é uma boa pessoa. E basta a pessoa dizer que não gosta de cães, que é uma má pessoa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo fazer vídeo muito curto, eu peço desculpas, mas é isso aí. Vamos que vamos, abração a todos, valeu!